Teve início de forma virtual o Fórum Empresarial da Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema do encontro é o aprofundamento da parceria de negócios do bloco para o desenvolvimento global. Juntos, os países representam cerca de 42% da população mundial e são responsáveis por quase um terço do PIB global. Quem deu as boas-vindas aos participantes da Cúpula Virtual foi o presidente da China, Xi Jinping, anfitrião do encontro, que também elogiou o papel empresarial para a promoção e o desenvolvimento do BRICS. O segundo presidente a falar na abertura do encontro foi Sirio Ramaphosa, da África do Sul. Ele alertou para o problema da desigualdade na distribuição de vacinas contra a covid-19 e apelou para que os países do bloco atuem para garantir que os africanos possam adquirir os imunizantes. Em seguida, foi a vez do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro para tornar o marco regulatório econômico mais seguro e das ações para a inserção do Brasil nos fluxos internacionais de comércio e investimentos. A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também discursou. Disse que, diante dos problemas em escala global, apoia a proposta do grupo em continuar com o trabalho de cooperação em todas as áreas. Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacou o crescimento da Índia na área tecnológica e relatou que o país tem um dos melhores ecossistemas do mundo para inovação.